Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter aumentando o limite de milhares de clientes e você pode ser um desses clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Inter anunciou em suas redes sociais a seguinte informação, veja. Notícia boa para aproveitar o Inter Day. Estamos liberando mais de 1,1 bilhão em limite de crédito para mais de 435 mil pessoas. Assim, fica mais fácil aproveitar as ofertas, né? Deixam nos comentários se você já ganhou o seu aumento de limite ou quer receber. Ah, e ainda dá tempo de descadastrar nosso clube de compras para ganhar até 200 reais de cashback extra para usar no Inter Shop. Corre no link. Pois bem, o Inter anunciou aqui que eles estão liberando para seus clientes junto ao Inter Day. Essa quantidade aí de pessoas, mais de 435 mil pessoas liberando mais de 1,1 bilhão em limites. Isso quer dizer que você pode ser um contemplado do Inter e conseguir aí um mega limite com o Inter, cartão de crédito Gold, Platinum ou Black do Inter. Se você é um cliente do Inter e conseguiu esse limite, comenta aqui para a gente embaixo do nosso vídeo se você foi contemplado na versão Gold, Platinum, Black ou Black Win. Eu vou fazer uma enquete e vou colocar aqui na comunidade de membros. E vocês que são membros do canal, comentem aqui na nossa comunidade de membros se vocês tiveram aumento de limite conforme nota do Inter. E vamos ver realmente a quantidade de pessoas do nosso canal que tiveram limite através dos membros. Ok? Na live do canal também irei fazer no dia 7 uma enquete para vocês me informarem aí se também tiveram aumento de limite. Ok? Pois bem, como você sabe, o cartão Gold do Inter não tem anuidade. Ele pontua 0,25 de cashback. O Platinum do Inter, ele pontua 0,50 e também não tem anuidade nenhuma. O Black do Inter, ele pontua 1% de cashback e também não tem anuidade nenhuma. E o Black Win pontua 1,25 e não tem anuidade nenhuma também. O Inter Day começa dia 7. Então, conforme vocês estão vendo o vídeo, vocês podem estar recebendo esse aumento de limite do Inter. O frete é grátis em produtos selecionados dentro do super app do Inter. Hora de box também exclusiva. Até 77% de desconto e até 47% de cashback. Então o Inter divulga isso junto ao Inter Day. Quem não se cadastrou ainda, basta clicar nesse link e se inscrever aí no Inter Day e participar no dia 7, que é hoje a promoção do Inter que está rodando. Então você pode estar estudando esse vídeo mais tarde, mas o Inter está rodando no dia 7 de julho, o Inter Day, que acontece junto ao programa do Inter no seu aplicativo, no super app e também na página do Inter aí, no Inter Shop. Clientes do Inter têm mais chance de ter mais benefícios, logicamente. E clientes do Inter Shop também têm aí a possibilidade de fazer compras usando o seu cartão de crédito e ganhando cashback também. Agora, nós vamos fazer uma live também comentando sobre o Inter Day no dia seguinte após o evento. Então nós também estaremos falando sobre isso daí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. O Inter Shop, você que não é clientista, também pode aproveitar os benefícios do Inter Day. Então você que está aí no Inter Shop, vai ver algumas promoções de várias lojas com promoções da campanha. Mas o mais interessante é que o Inter anunciar o aumento de limite que eu estou vendo aqui na matéria é referente a essa grandiosidade. Mais de 1,1 bilhão de reais é aumento de limite para seus clientes. Eu espero que vocês, então, tenham gostado desse assunto, queridinho do Inter, comentando aqui para nós se você teve aumento ou não do Inter. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mega novidade do Inter aqui no nosso canal. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.